Guilherme é um atleta que começou o ano passado a vir ao Vanguard e este ano veio a todos, vês a todos menos de Frankfurt. Por que vienes ao Vanguard Stars? Para classificar-me ao Master, tentar ganhar troféus e passá-lo bem. Quantos troféus has ganhado agora? De Vanguard Stars? Não. Mas estás tentando. E o que haces para tentar? Dime, treinas muito? Ah, sim, treino muito. Quantas horas? Conta-me um pouco mais. Dois horas. Por dia? Não, três dias e meia hora, os três dias físico. Muito bem. E diga, Vanguard Stars, estás clasificada para o Master? Estou em 8. Ah, muito bem, 8. Nos vemos no Master? Espero. Espero que sim. Dime por que os filhos e as filhas que não vêm este ano, que devem vir pelo lo bueno. Por que devem vir ao Vanguard Stars? Seguro que querem para passá-lo bem e ganhar troféus. Muito bem. Vem ao Vanguard Stars. Sim? Sim. 8. 8. Obrigado. 10. 10. 11. 11.